No Vale do Mucuri, o motorista foi preso com suspeita de embriaguez ao volante depois de bater contra um poste de iluminação pública. Olha lá o que virou o poste, olha. Olha o carro. O caso foi registrado na LMG 710 em Poté. Um exame com etilômetro, o tal do bafômetro, atestou que o índice de ingestão de bebida alcoólica era mais de cinco vezes ao estabelecido pela lei. Fantoni Peço está de volta aí das férias, né? Ah, achei que não fosse voltar mais. Ele vai trazer detalhes. Epa, Antônio, você voltou, né? Boa tarde, amigo. Olá, boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Bom estar de volta. Vamos às nossas informações do Vale do Jequitinhonha, do Vale do Mucuri, Nicomédias. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada na noite de ontem, próximo à cidade de Poté, para o registro de um acidente. Uma colisão entre uma caminhonete e um poste do sistema de distribuição de energia. Agora, Nicomédias, presta bem atenção, a destruição do poste e o amassamento no veículo. Uma caminhonete, ela tem uma estrutura reforçada. E o poste também, para quem não sabe, também tem uma estrutura bastante reforçada. Então, para se causar uma destruição como essa aí, evidentemente a pancada foi muito forte. É o que se presume. As equipes da CEMIG foram acionadas para trocar o equipamento e dar condição de segurança com relação à rede de distribuição de energia. A Polícia Militar Rodoviária registrou o acidente e fez o teste com etilômetro no motorista. E aí o resultado, Nicomédias. Só para você ter uma ideia, o máximo permitido para o limite, para uma punição administrativa, é de 0,34 miligramas por litro de ar expelido pelo pulmão. O motorista estava com 1,72... Vou até conferir aqui. 1,72. Então, Nicomédias, ele foi levado à delegacia, preso em flagrante por crime de trânsito. Vai responder por essa situação. Agora, Nicomédias, você imagina bem o quanto essa pessoa ingeriu de bebida alcoólica. Então, é justamente isso que a polícia pede. Para que as pessoas, ao assumir a direção de um veículo, se estivesse sob efeito de bebida alcoólica, peça ajuda a uma pessoa. Não se envolva numa situação de risco como essa, porque pode provocar. No caso, aí o dano foi para o poste. Vai ser trocado. Mas e se fosse uma situação diferente dessa, hein, Nicomédias? É, se fosse um motociclista que estivesse passando, ou um pedestre, ou um animal que está ali na pista. É. Obrigado, Fantônia. Seja bem-vindo de volta, amigo. Obrigado, Neil. Obrigado.